A CIDADE NO BRASIL 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 A resposta seria sim Eu acredito que há um certo traito uma certa energia que o Nuvolari deixou atrás desse carro O Nuvolari Ele não era somente um corredor Tanto que eles chamavam o Nuvolari de o domesticador da velocidade Era um homem que oferecia uma possibilidade enorme porque era especial Nuvolari era Nuvolari 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 vai contra o instinto da humanidade de fazer nossas decisões em medo Na minha perspectiva eu acredito que é o que fez ele um dos maiores, se não o maior, maiores Nuvolari Nuvolari e medo eram parceiros No final, se você olhar para a carreira Nuvolari ele foi o mais rápido porque ele raseu por muitos anos com muitas ferramentas diferentes e ele sempre foi o primeiro Nuvolari 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 Nuvolari